Domingo no Templo Central em Belém, quatro cultos para deixar nossa semana ainda mais abençoada. Somados à nossa Escola Bíblica Dominical, na aula dessa semana estudamos a fundo o capítulo 6 do livro de Gênesis. Mais uma terça-feira nos reunimos no Centenário Centro de Convenções. Nossas missões seguem em dias com as suas atividades. Novas famílias foram apresentadas na reunião inaugural da missão Primeiríssima Infância e nossos jovens foram às ruas fazer o que eles sabem com excelência. Mais uma vez, suamos a camisa em mais uma edição do Dia do Voluntariado no Templo Central.